A Prefeitura de Governador Valadares alerta a população que criminosos se passando por funcionários públicos estão enviando e-mails para contribuintes e empresas sobre possíveis irregularidades em Alvaraz. É o que informa a Sala Mineira do Empreendedor. A ação se trata de um golpe e as mensagens não são enviadas pela Prefeitura. Todos os e-mails oficiais enviados pelo município têm o domínio, olha só, arroba valadares.mg.gov.br Vou repetir, arroba valadares.mg.gov.br Entre em contato com a Prefeitura em caso de dúvida, entre em contato com a Prefeitura de Governador Valadares por meio dos canais oficiais. O telefone de WhatsApp é o 33-3279-7437 3279, perdão, DDD33, aparece para você, 3279-7437